Bem-vindos ao nosso canal, hoje mergulharemos no fascinante mundo das vacas. Esses animais majestosos desempenham um papel fundamental na nossa sociedade e na agricultura. Venha conosco em uma jornada para conhecer mais sobre essas criaturas adoráveis e as maravilhas que elas trazem para o nosso mundo. Você sabia que as vacas têm um passado histórico interessante? Suas raízes remontam a tempos antigos, quando os primeiros bovinos foram domesticados. As vacas têm uma longa história de convivência com seres humanos, mas o que muitos não sabem é o quão profundo e significativo pode ser esse relacionamento. Pesquisas recentes sugerem que as vacas podem desenvolver laços emocionais com humanos e até mesmo apresentar sinais de empatia. Quão especial é essa conexão que compartilhamos com esses animais gentis? As vacas têm sentidos altamente desenvolvidos, mas pouco se fala sobre isso. Sua visão, audição, olfato e tato são adaptados para diferentes situações, ajudando-as a sobreviver e prosperar em ambientes variados. Existem diversas raças de vacas espalhadas pelo mundo, cada uma com características e singularidades próprias. Desde o tamanho e a cor até as habilidades produtivas, cada raça possui um papel especial além de sua conexão com os seres humanos. As vacas desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico em muitos ecossistemas. Seu pastoreio pode influenciar positivamente a biodiversidade das áreas em que vivem, a história e cultura de diferentes regiões. As vacas são mães atentas e carinhosas. Elas formam fortes laços maternais com seus bezerros e têm uma comunicação vocal específica para chamar seus filhotes. As vacas possuem um sistema digestivo altamente eficiente. Seu estômago possui quatro compartimentos, como ruminantes, elas regurgitam o alimento para mastigá-lo novamente e extrair o máximo de nutrientes possível. A expectativa de vida de uma vaca varia dependendo de vários fatores, como raça e ambiente. Em geral, as vacas de corte podem viver entre 15 a 20 anos, enquanto as vacas leiteiras podem viver em média de 20 a 25 anos. Além do leite e carne, quase todas as partes da vaca têm algum uso prático. A pele é usada para fazer couro, os cascos podem ser transformados em cola e até mesmo os ossos são usados em produtos como adubos ou em processos industriais. As vacas têm um ritmo de vida mais tranquilo e relaxado. Seus movimentos e atividades são geralmente mais lentos do que muitos outros animais, o que pode ser parte do motivo pelo qual são frequentemente associadas à calma e serenidade. As vacas leiteiras têm um som vocal específico para chamar seus bezerros. Essa vocalização única é uma forma de comunicação entre mãe e filho, ajudando-os a se reconhecerem mesmo em meio a outros membros do rebanho. Assim como as vacas adultas, os bezerros também têm personalidades distintas. Alguns podem ser mais brincalhões e curiosos, enquanto outros podem ser mais tímidos e reservados. As vacas têm um excelente senso de direção e podem voltar a caminhos familiares mesmo após serem deslocadas para locais diferentes. Essa habilidade contribui para sua capacidade de pastorear em grandes áreas. As vacas desempenharam um papel crucial na história da agricultura. Desde o uso como força de trabalho para arar os campos até a produção de alimentos essenciais como leite e carne, elas têm sido parceiras essenciais para os agricultores ao longo dos séculos. Em alguns casos, vacas podem adotar bezerros órfãos ou de outras mães. Elas mostram uma incrível compaixão e aceitam esses bezerros como seus próprios filhotes. As vacas são seres extraordinários, com uma série de características e comportamentos surpreendentes. Continuar a aprender sobre esses animais nos mostra o quanto eles são importantes e valiosos para a nossa sociedade. E assim chegamos ao final desta incrível e fascinante jornada pela vida das vacas, desvendando curiosidades e segredos que poucos conheciam. Espero que você tenha apreciado tanto quanto eu essa exploração única sobre esses animais maravilhosos. Quero agradecer a você por embarcar nessa jornada conosco. Espero que este vídeo tenha inspirado sua curiosidade e estimulado a busca por mais conhecimento sobre o mundo animal e a natureza. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Até a próxima descoberta!